Bom dia, boa tarde, boa noite, todo o pessoal que nos acompanha aqui no Programa Prey, esse podcast especial que cuida da música de valor, que traz de volta a cultura perdida durante esses últimos anos, longos anos, principalmente aqui no Brasil, nos países mais complicados aí em questão cultural. Hoje nós temos aqui no nosso 28º episódio uma fera, uma fera, um grande brasileiro que nos enche de orgulho, uma pessoa que está há 35 anos lá nos Estados Unidos, trilhando, construindo uma carreira maravilhosa, com trabalhos espetaculares, grandiosos e nós temos a satisfação de trazer para vocês hoje Mugi Caradio. Mugi, nosso grande amigo aqui, que nos atendeu prontamente, aceitando o convite rapidamente e já vai um abraço para a Márcia que nos ajudou. Mugi, com você. Boa tarde, boa noite aí para o Brasil, como é que vocês estão? Espero que todos bem, com saúde, todo mundo sabendo gerenciar bem esse momento que a gente está vivendo aí, estávamos falando disso há um minuto atrás. Muito obrigado por ter me convidado para participar, eu sou... Cara, eu adoro participar perto de gente importante e inteligente, assim que nem vocês. Opa! Se eu falar muita besteira, eu já vou me desculpando por conta. O importante ficou bem aí, nada, foi muito importante. Só para dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que nos acompanha, a gente sempre tem uma turminha cativa. Hoje é o nosso 28º episódio e, dessa vez, nós trouxemos um brasileiro que mora no exterior há mais de 30 anos, se não me engano, por volta de 35 anos, mora em Los Angeles, né, Mugi? Onde tem seu estúdio de gravação. Tem uma experiência vasta de conhecer e de trabalhar com artistas renomados que não dá nem para a gente repetir todo mundo aqui, mas só para dar um toque para vocês. João Gilberto já passou por ali, Eric Clapton, Sarah Vogel, Ivan Lins e vai por aí afora, depois o Mugi pode falar melhor disso daí. Antônio Canásio, ele é do Rio de Janeiro, carioca, bom de papo, pelo que nós já vimos aqui, gosta de uma boa conversa, é músico, é produtor musical, é engenheiro de som, é compositor, eu acho que ele não deixou espaço para muita gente não, né, Mugi? Está ali atuando nisso daí e detentor, ele tem vários, vários prêmios aí na sua história, principalmente Gremis e hoje nós ficamos sabendo por ele agora, ele faz parte do board da equipe do Gremi, ele é um das pessoas que se reúnem lá para decidir as premiações do Gremi, que discute tudo isso aí. Mugi, mais uma vez seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Muito feliz de estar com você aqui. Também estou feliz de estar aqui com vocês. Bom, Mugi, é um grande prazer estar falando com você aqui hoje. Obrigado, Mugi. E vamos aproveitar aqui esse tempo, não sei, talvez seja melhor você começar do começo, né? Brevemente, se é possível, se é que é possível, né? Quer dizer, como você foi parar nos Estados Unidos? Como é que você foi, seguiu esse rumo aí, pessoal? Deixa eu tentar fazer uma sinopse tolerável, né? Para não ficar uma coisa de desligar e mudar de canal, né? Porque essa é a hora, né? Como que ganhei a novela, né? Então, vamos lá. É... Eu tinha uma banda, eu era baterista, quer dizer, eu não falo que eu... Eu só não falo que eu sou baterista, porque seria uma ousadia, né? Então, eu vou usar... Eu era um baterista, mas a minha banda era muito ruim. E eu falei, bom, eu tenho que arrumar uma maneira de sobreviver, porque senão eu vou morrer de fome. Isso foi em 1972, eu era menor de idade ainda. Aí resolvi trabalhar como discotecário, que é uma função que deixou... Então, é uma profissão que deixou de existir, que foi substituída pelo DJ, né? Mas o discotecário era, na época, aquele cara que ficava selecionando as músicas para a galera dançar. E lembro bem que em 1972 não existia disco music ainda, né? Em 1972 você tinha que eleger as canções pelo teu fio, pela tua percepção rítmica e pelo que você achava que iria fazer sucesso, né? Porque nem as rádios, nem rádios especializadas tinham na época, né? Muito cedo eu percebi que fazia muito sucesso quando eu juntava algum outro elemento junto com a música. Um outro músico, um outro... um trompete, um tambor, alguma coisa assim. Aí eu cheguei à conclusão que eu gostaria de mexer um pouco mais nas músicas que eu tocava e pesquisando, né? E quando eu falo pesquisar, pesquisar mesmo, né? Ir para a biblioteca, livraria, mandar carta para publicações e tudo. Porque hoje em dia você vira o PHD de qualquer assunto em 30 segundos na internet, né? Hoje em dia você entra e coloca, tem uma fonte interminável de informações. Naquela época não era bem assim, né? Naquela época você mandava uma carta para uma gravadora, para uma publicação, levava dois meses para chegar, depois leva mais três meses para vir uma resposta, enfim. E aí eu resolvi que eu queria procurar qual era o lugar no mundo que tivesse o maior tráfego a respeito de construção de música contemporânea, que era aqui em Los Angeles. Então eu com a minha mulher e meu filho cheguei em Los Angeles no dia 17 de agosto de 1979, no dia de aniversário de dois anos dele. Atravesei a rua, fui no supermercado, compramos um bolinho, umas velas e uma Coca-Cola e celebramos o aniversário dele. E aí, vamos embora, vamos desprevar a cidade. O que aconteceu é que, curiosamente, quando eu cheguei aqui, foi bem possivelmente a maior crise da indústria da música americana, porque aqui então estava muito famosa, que era a disco music, Dona Sama, aquela coisa, as discotecas, o Clube 54, quer dizer, era uma euforia no mundo, mas sobretudo na América, né? Da noite para o dia, deixou de ser. Então, só em Los Angeles, acho que coisas de 2 mil estúdios fecharam. Então, eu tive que começar a ser criativo para arrumar uma maneira para chegar perto de música. Antes de eu chegar a trabalhar num estúdio, eu fiz inúmeras coisas. Uma delas, eu fui fazer entrega de sanduíche macrobiótico pela cidade na madrugada, porque eu tinha que sobreviver, eu tinha que fazer. Até que foram surgindo, surgiu uma oportunidade num estúdio de duplicação, foi indo, foi indo, foi indo. Aí eu consegui trabalhar no que era, então, conseguir trabalhar como golfer, no melhor estúdio que tinha na América, chamada Candle Recorders, era definitivamente o melhor estúdio que tinha. Como cheguei lá, é um pouco longo, fica para o próximo capítulo, mas o importante é que eu cheguei lá e fui trabalhar como golfer. Golfer significa duas coisas, golfer, vai, vai fazer. E golfer é topeira, também o nome de topeira, sabe aquele bicho que eu não faço? É esse. É o pior emprego que você pode ter dentro do estúdio de gravação. Estagiário, estagiário. Não, não, não. É pior ainda. Golfer é o assistente do estagiário. Nossa! É isso mesmo. Mas eu tenho golfer, aí tem um intern. Quando você é promovido, você passa intern, ou seja, estagiário. Porém, a minha vontade de estar envolvido, de aprender, de conhecer, era interminável. Tanto é que chegou um certo momento que eu percebi que os donos do lugar estavam falando assim, bom, a gente não precisa ter o mug aqui, vamos arrumar uma maneira para ele pedir para sair, para ele ir embora. E, cara, mas não houve jeito. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, se prepara, meu irmão, porque eu não vou desistir. Então, vamos ver quem vai resistir entre eu e você. Mas chegou no momento em que eles viram que a minha vontade era tão grande, e o meu relativo conhecimento também era valioso, na época. E aí eles resolveram, então, me contratar como assistente de estúdio, ou melhor, segundo assistente de estúdio. Logo, em duas semanas, eu passei assistente e um mês depois eles me contrataram como engenheiro do estúdio, o candle, o que para mim foi uma grande prova de que eu estava no caminho certo. Quando tudo estabilizou, estava tudo certo, eu falei, minha mulher, vamos fechar a mala e vamos voltar para o Brasil. Porque eu sempre fui da opinião de que todos os profissionais brasileiros e tantos maravilhosos que têm espalhado no mundo inteiro, se todos eles que tivessem sair para se aperfeiçoar no seu ofício se tivessem voltado para o Brasil, com certeza o nosso país seria uma outra coisa. Mas é que a maioria se acomoda e fica e fala, lá não vou voltar porque eu não quero. Não, eu falei, não, eu sou muito grato ao meu país, vou voltar para lá e vou tentar aplicar esse conhecimento que é tão valioso que eu adquiri aqui. E quem sabe... Mas isso já foi em que ano? Você foi para lá em 79? Em 82. Já foi em 82 quando eu voltei e eu fui para o São Livre. final de 81, por aí. Aí você veio para trabalhar na São Livre. É, não, eu não fui para trabalhar na São Livre, eu voltei para o Brasil. Quando eu cheguei para o Brasil, já estava a boca curta que eu tinha chegado, que eu tinha vindo do Kendo, não tinha um brasileiro, na Kendo foram me procurar, aí o gerente-geral do estúdio me procurou e me convidou. E eu passei a trabalhar na São Livre. E logo em três ou quatro meses eu passei a ser um dos diretores da área técnica da São Livre, porque eu realmente tinha muita informação valiosa. E outra coisa que eu costumo dizer, porque todos nós sabemos, quando você ama o que você faz, você não trabalha um dia da sua vida. O meu chefe, quer dizer, o dono da São Livre, do meu chefe, era o João Araújo, que para mim, na minha opinião, foi o maior homem da história da indústria fonográfica no mundo inteiro. Ninguém nunca chegou sequer a unha do João Araújo em sabedoria contra o mercado de disco e de música. E de generosidade, né? Ele era o cara que estuduiu a São Livre. Muita gente pensa que o João ganhou um presente. Não, o João, para fazer a São Livre, ele apresentou a ideia do doutor Roberto Marinho. O doutor Roberto Marinho concordou para fazer trilha de novela. E ele falou, mas eu preciso de uma sala. Ele falou, mas eu não tenho sala, tenho só o refeitório. Você pode chegar aqui às 10 da noite e ficar até às 6 da manhã no refeitório. É o único lugar que tem disponível. E foi o que ele fez. E dali que nasceu a São Livre, hoje em dia. Ou seja, dá para descrever. Aí, do resto, daqui para frente, foram vários eventos, né? Acontecendo, acumulando, foram indo. Mas foi assim que eu cheguei nos Estados Unidos. Você voltou para os Estados Unidos em que ano depois? 88. 88. Quer dizer, durante 82 e 88, eu vinha quase quatro vezes por ano aqui trabalhar, né? Em outras coisas, né? Mas eu decidi voltar para cá em 88. Eu, minha mulher e com meus filhos, né? Ô Mogi, deixa eu fazer uma pergunta para você que me... Eu sempre penso nisso. Eu vejo em você... Eu tenho um filho que se chama Caio. E ele trabalha, trabalhava na Adidas, agora ele está na Oakley e mora aí em Milão. Ele morava na Alemanha, agora está em Milão. E o Caio, ele teve uma ascensão muito rápida. Muito rápida. E eu, assim, tenho certeza, convicção como ele também tem, de duas coisas que levaram ele a isso, né? Primeiro, que ele é uma pessoa muito generosa. Segundo, é a rede. Ele é uma pessoa que adora contato. Agora, voltando para a tua realidade, eu percebo em você, assim, uma abertura muito grande. Você é uma pessoa, assim, muito aberta a contato. Você faz amizade muito fácil. Você tem essa facilidade, né? E a música também ajuda, né? Na abertura. Porque a música abre o espírito, abre a alma da gente para poder a gente sentir ser melhor, né? Você acha que foi isso que te levou a você alcançar até onde você conseguiu, até onde você foi? Algo que eu ia te falar. Eu acho que, sem dúvida, isso contribuiu bastante, né? Óbvio, né? Porque ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa chata, né? Uma pessoa chata, cisuda, reclamenta. Mas ninguém gosta. Peraí. Primeiro ponto. Isso é uma... Eu acho que eu herdei isso também um pouco do nosso temperamento brasileiro, né? Nós brasileiros não somos fechados como são as pessoas do leste europeu, por exemplo, né? Que são personalidades mais... Até por conta de inúmeros elementos, mas o clima, né? O clima não é favorável, né? Eu sou uma cintra na beira da praia, todo mundo. O Rio de Janeiro é muito democrático, né? Você... No Rio de Janeiro, você vai de manhã para a praia, de sunga e com a chave na mão, só isso. Se você vive em São Paulo, por exemplo, na capital, se você não tiver um supercarro, uma roupa maravilhosa, não tiver dinheiro, o negro não te recebe praticamente em lugar nenhum. Então, o que acontece? Eu venho, né? De um jeito de vida muito descontraído, muito de chegar e sentar e conversar com quem seja. Ou seja, você, desde muito cedo, aprende a conviver com as pessoas que estão ao teu lado sem nenhum interesse paralelo, né? Exclusivamente pelo prazer de estar junto. E se você não é uma pessoa agradável, você afasta as pessoas de você, né? Agora, agregado a isso, eu sou imigrante. Vida de imigrante não é fácil, né? Imigrante não tem tempo para ser feliz, tem tempo para ser competente. Ponto final. É isso que é mesmo. É a maneira fria e certa de correr. Embora, embora, nós no Brasil costumamos, nós não, eu não me incluo nessa não, mas no Brasil as pessoas têm o péssimo hábito de falar que americano é frio, que não faz nada, né? Não se aproxima nem nada. Não, não é nada disso. Por exemplo, quando teve terremoto em 94, meu vizinho, que eu falei com ele quatro vezes, né? Durante oito anos, foi a primeira pessoa que bateu na porta na minha casa para saber se eu estava bem, se precisavam de alguma coisa. sabe como desligar o gás? Tem água? Está precisando de alguma coisa? Ou seja, existe um senso de comunidade que a intempéria da natureza já traz num convívio comunitário, né? Você fica com uma pessoa aqui, você olha para o lado, você pensa. Então, se você vê alguém com dificuldade, você vai e você ajuda a pessoa a se movimentar. Você não faz de conta que não está vendo, né? Isso, infelizmente, é um... Eu acho que esse ímpeto vem muito de intempéries da natureza, né? Que ajudam muito. O fato de, por exemplo, Los Angeles ser a meta do imigrante, né? Essa cidade aqui... Bom, esse país aqui foi feito por imigrantes, né? O país aqui... Fora o imigrante é o indígena, que ninguém dá atenção para ele, né? O resto todo é imigrante. Olha, americano, calma, calma, não é bem assim. Quando você vê esse preconceito que existe, que foi instituído nos últimos anos, que eu acho absolutamente abominável, né? De que é estrangeiro, que não pode... O que é isso, cara? Aqui só tem estrangeiro, esse país foi feito para o estrangeiro. Qualquer lado que você olhe, não tem um que você olhe para sair, não. Tem, sim. os nativos, né? Que agora estão construindo cassino, estão se dando bem, estão todos milionários, não querem mais saber do governo para nada, eles querem a vida dele agora. Eles foram execrados da sociedade, sob o ponto de vista comunitário, falaram, ah, é? Então, disse eu comigo. E construíram um ranha-céu de 30 andares, botaram um cassino e, ó... Porque não querem mais saber da cidade para nada. Maravilha, né? oportunidade para todo mundo, né? É. O Mourinho, aqui agora, uma coisa que a gente está curioso saber. A gente lendo um pouco sobre o seu trabalho aí, nós vimos no hall de pessoas, de artistas, melhor dizendo, de artistas que estiveram gravando com você, nomes, que para a gente aqui são nomes fantásticos, né? Para mim, também. Como é que é isso? Então, é o que eu queria perguntar realmente. Como é que é isso? Você lá traz, talvez até no início do seu trabalho, abre a porta e entra a Sarah Boga. Ou entra o Eric Clepo, o João Gilberto, que foi gravar nos Estados Unidos. Como é que é esse negócio aí? Entra o cara ali. Então, complementando essa pergunta dele, quem que dá mais trabalho de gênero, músicos pop, do rock, do jazz, quem é mais fácil de trabalhar e quem é mais difícil? Complementando os dois, vou deixar o Mug louco. O Mug faz um paralelo, depois que você responder aí para eles, faz um paralelo do Hermeto com o João Gilberto para mim. os dois trabalhos, os dois trabalhos. Eu estou meio tonto, começa pelo começo. Começa pelo começo. Como é que foram os primeiros impactos, os primeiros pesos pesados que apareceram? Até hoje, até hoje, na verdade, o que me comove cada vez mais é ter a oportunidade de estar do lado e ver nascer uma coisa que tem uma substância artística verdadeira. Não importa de quem venha. Realmente, não importa. Também, quando alguém vem me mostrar uma coisa de guitarra, por exemplo, ou de violão, quando eu sinto do lado do Yamandu e vejo o Yamandu tocar, cara, o meu coração enche de alegria da mesma forma como encheu quando eu vi o João Gilberto do meu lado tocando. eu digo o seguinte, você não consegue estabelecer um parâmetro que você fala assim, isso aqui é melhor, não, porque são todos tão estelarmente bons, é um nível tão alto de capacidade e de talento que não dá para comparar. Então, na verdade, até hoje, não importa. Acabei de fazer um disco agora, sábado e domingo gravei o disco de um dos maiores tecladinhos, eu não posso falar o nome, porque a gente não pode falar ainda, mas a gravação era todo mundo no estúdio, cinco saxofones, quatro trompetes, quatro trombones, baixo, batera, piano, guitarra, coro e voz. Todo mundo ao mesmo tempo gravando. A gravação, o downbeat é às dez da manhã. Aqui, quando você fala às dez da manhã, você olha o terrelógio assim, e quando der dez, você escuta assim e se ataca. Aqui não é dez da manhã para começar às onze e meia, não. Aqui dez da manhã é dez da manhã. Agora, se você quiser começar, marcar as dez e quiser começar às onze e meia, você vai gastar uns quinze mil dólares por essa hora e meia que você está esperando, porque vai ter que pagar, porque ninguém está aqui, achando, vai para a praia. Não, isso não existe aqui, esse tipo de coisa não existe. Então, eu cheguei no estúdio às seis da manhã, a cada... Daqui a pouco entra Cipriano, saxofonista, 94 anos de idade. Tocou com todo mundo que você possa imaginar, todos os dígitos, o Frank Sinatra, Sam David Jr., Amy Winehouse, todo mundo. O cara é um dos maiores músicos, velhinho, vem andando, foi o primeiro a chegar e o último a sair. Eu tive a mesma emoção de quando ele entrou no estúdio e quando a Sarah Bond entrou no estúdio para gravar. a mesma coisa, porque isso é uma magnitude de talento, tamanha, que passa... O ponto de saturação em química te aprendeu isso, a partir de um certo ponto não dá para ficar mais doce, não dá mais, você pode botar quanto açúcar que você quiser, você mexe. Já foi, é isso que acontece em alguns casos. Então, respondendo a tua pergunta, até hoje está frio na barriga. Até hoje está frio na barriga. Aí tem que ser. E como é que você faz para administrar os egos, por exemplo? Deve ter artista que é mais difícil do que outros. Isso tem a ver com gênero musical? Não, não. Não tem nada a ver. Isso tem a ver com a educação e com a personalidade. todos eles têm um ego grande. O artista todo, por essência, é exibicionista. Então, o exibicionista quer aplauso, não importa o que ele faça. Ele entrou, ele quer. Ele saiu, ele quer aplauso. Isso é um pré-requisito para o artista. O artista é exibicionista. Qualquer das artes, qualquer um, escultor, cantor, ator, todos eles. E todos eles têm o ego. E a tua história, eu acho que o ego de cada um deles é fundamental e diretamente relacionado ao desempenho dele como artista. Porque ele, por consequência do ego, se aperfeiçoa mais, cada vez mais, dentro daquilo que ele quer demonstrar. E, por consequência, ele fica fazendo melhor ou de uma outra maneira. Enfim, isso é... Eu acho que o ego é indispensável. E faz parte do nosso ofício saber gerenciar o ego. Porque eu fiz o que muita gente acha impossível, e sempre falaram impossível, eu fiz 19 disso com a Maria Bethânia. O que todo mundo fala é que é a artista mais difícil do mundo. É, realmente é. Só tem uma coisa. Eu sou mais difícil do que ela. Nós dois somos muito existentes. Por isso que a gente se entende. quando ela vem para fazer uma observação a respeito de alguma coisa, eu bem possivelmente já estou no caminho de buscar uma solução, porque eu igualmente não estou muito satisfeito. Então, não digo assim, pô, é uma maluca, está vendo? Não, para começar, não existe isso. Alguém vai falar que o Miles Davis é maluco ou não? Sem jeito. Alguém vai falar que o João Gilberto é maluco? Calma. Eles são gênios. Gênios têm alforia, cara. E aí não tem direito, não é? É, lógico, tem direito. A única coisa que não tem direito é de ser mau caráter frente a alguém. Aí, não, isso não tem nada a ver. Mas de ser chato, exigente, pedir, quero... Por exemplo, um bom exemplo, todo mundo falava o João Gilberto é louco, fazia as pessoas pararem de beber dentro de um clube quando ele estava fazendo o show dele. A gente conhece essas histórias, não é? Que ele fala para de fumar e para de beber. Para de fumar, é óbvio, né? Não preciso nem explicar por quê, né? Porque tem um clube desse tamanho, todo mundo fumando, um cara que canta, obviamente que, porra, não funciona muito bem. A fumaça obstrui as cordas vocais, isso é um fato científico, isso aí não é temperamento, Isso não sabe. Agora, o copo com gelo é porque as pessoas tinham a absorver o gelo, colocar o whisky e ficar com o dedinho assim, mexendo, não fazia. Esse rival acontece... Juta aquele povão, imagina o couro que dá ali. Exatamente. E o que acontece é que o João Gilberto era um gênio na dinâmica com que ele emitia as notas e ele tocava no violão. Estou falando porque eu produzi o último disco dele, ficamos amigos. Gênio. Ninguém fazia isso como o João Gilberto fazia. Ninguém. Acabou. e esse barulho aqui fica blim, blim, blim. Botava uma tônica de uma nota musical no ar e ele perdia a afinação. Ele não conseguia cantar. Então, não era porque ele era criando, mas pelo contrário, o que ele estava querendo é fazer uma boa apresentação para quem estava ali pagando para assistir a ele. Exatamente. Mas, é mais fácil falar que o cara é louco, né? Não, porque eu quero ficar botar a perna para cima, botar para uma buzina, não pode. Ô Mug, conta como é que foi a gravação dele aí com você. A gravação do João não é a que foi aí no Brasil, né? Eu fui para o Brasil gravar o João. Ah, você gravou aqui no Brasil? É, gravei no Brasil. Porque esse é o tipo de coisa. O João é um pouco do bicho local mesmo, ele precisa do ar, do cheiro do Lebron, da comida do degrau, da vida dele, do dia a dia. Se você tira isso, isso é uma coisa que eu como produtor tenho que estar meio atento. Existem certos artistas que é uma novidade que colabora a trazer para cá. Tem outros que estão atrás para cá, tiram o cara do Obetate e fica, não sabe muito bem. É bom, aqui, por exemplo, na Califórnia, tem um problema grave que é muito seco. Então, de cara, quando eu trago artistas para cá, eu já trouxe vários, Caetano, enfim, Betânia, Rita Lee, todo mundo, a primeira coisa que eu faço é comprar um modificador e colocar do lado do quarto, porque aqui é muito seco. e por ser seco, se você der mole, você perde a voz em dois dias. Enfim, tem esse outro aspecto que não adianta antecipar, tem que chegar aqui. Agora, o João foi uma experiência, bem possivelmente, uma das minhas maiores experiências na minha carreira como produtor e como engenheiro, porque, primeiro de tudo, por motivos óbvios, de quem é o João Gilberto, a música dele, a obra dele, a arte dele. Isso não tem como. É inquestionável. Também entendo que tem gente que não gosta, mas, enfim, cada um é cada um. O gosto não se discute, mas quem gosta, gosta de um ponto tal de ser, chegar a ser eufórico. Eu tive com o João, conversamos muito rapidamente uma vez por telefone, eu fui para o Brasil, nessa época o Caetano Veloso também estava com a gente, o primeiro dia o João veio para o estúdio e eu posicionei os microfones como eu queria, o João chegou, conversamos cinco minutinhos, vamos lá, ele entrou, levei ele para o estúdio, não botei ele com fone nem nada, eu não queria que tivesse uma interferência, ele começou a tocar, e eu fui para a técnica, comecei a gravar na época de fita, um minuto e meio, exatamente um minuto e trinta e dois, ele parou, falou, quero ir ouvir, eu falei, pô, mas não tinha nem passado som ainda nem nada, mas enfim, ok, aí ele veio, eu dei play, eu diria que levou um minuto para eu estar confortável com, tecnicamente, eu estava gerenciando ali, aí o João estava escutando, quando acabou, aí ele ficou silêncio, falou nada, nada, não deu uma palavra, aí ficou eu, ele e Carmela, eu, Carmela Forcim, que é a empresária, o meu assistente e o Caetano, bem uns cinco minutos, que para mim pareceu umas cinco horas, porque ele não deu uma palavra, não falou nada, aí a Carmela, Carmela Forcim virou e falou, Joãozinho, você está com a gente ainda ou não? Aí ele falou, estou sim, Muguinho, venha cá, aí ele pediu mesmo, falei, acabou, vou ser despedido agora, ele não vai nem fazer contagem, já vai me despedir logo no caminho, aí eu levantei, aí o Caetano falou, você quer que eu vou? O João falou assim, não, não, só quero Muguinho, aí entrando no estúdio, ele me abraçou e falou, Muguinho, a vida inteira eu venho aqui, toco e canto, chego lá dentro, não gosto do que estou escutando, hoje é a primeira vez que eu vou lá, escuto o que eu fiz, estou gostando, mas a minha voz não está boa, então vou te pedir um favor, se você não se importa, vamos parar hoje, e a gente volta amanhã para continuar a fazer o disco, eu não estou bem, eu preciso me preparar, eu falei, lógico, que é isso, mas eu falei, eu falei, cerca a Lourença, ele está educadamente me mandando embora, no dia seguinte, ele chegou, e nós ficamos esses três dias no estúdio, gravamos tudo que tinha que gravar, dessa vez só eu e ele, a Carmela, e aí levamos, do dia que a gente terminou, ficamos discutindo, ok, vamos fazer arranjo, quem vai fazer arranjo? Klaus Orgman, Johnny Mendel, vai, aí ele ligava, Muguinho, dá um pulinho aqui, por favor, eu falo, lógico, só que ele está no Leblon, e eu estou aqui em Los Angeles, né? Nossa! Opa! Ele ligava para a gravadora e falava, o João está me chamando, para quê? Eu falei, não sei, está me chamando. Não, mas você vem de Los Angeles para cá para falar com ele? Eu não sei, ele é teu artista, liga para ele e pergunta a você. Não sei o que falar com o João, né? Bom, eu só sei que nessa foram seis vezes que eu fui e voltei. Nossa! E daí três vezes, algumas delas chegavam, ô, Joãozinho, tudo bem? Você está com fome? Eu falei, o João, eu estou sempre com fome. Então, eu vim aqui. Aí ele mandava, tinha a Maria de Luz, fazia uma carne seca, uma carne assada, com um olho de ferrugem, ou ele pedia um negócio no degrau, a gente comia, conversava, falava de tudo, e eu falava, e aí, João, tudo bem? Ele falou, tudo ótimo, maravilha. Você ainda está por aqui amanhã? Eu falei, estou. Ok, tá bom, então até amanhã. Embora, ele não falava nada disso. Para ele resolver, para fazer, porque o disco não teve, não teve arranjo nenhum aí, né, em cima. E quanto tempo demorou para ele resolver? Quanto? Seis meses. Nossa. E a gravação efetiva mesmo foi quanto tempo? Três dias. Três? Nossa. A gravação, e no seguinte, quando acabei a gravação no terceiro dia de madrugada, eu fiz uma cópia do disco inteiro, né, para ele ter. Bom, depois que passaram-se seis meses que a gente decidiu que o disco ia ser voz e violão, eu falei, ok, João, então eu vou pegar as fitas agora e vou para os Estados Unidos e vou mixar o disco. Aí vim para cá com as fitas, mixei o disco, mandei para ele, aí ele escutou, me ligou, Muguinho, que maravilha, meu Deus do céu, está uma maravilha. Eu precisava que você fizesse uma coisinha para mim. Eu falei, é o quê? O que você quer? Eu falei, não, dá um pulinho aqui. Ó, e aí, dá um pulinho aqui. Dá um pulinho aqui. E aí, quando eu cheguei lá, depois de uns três dias, né, de mistério, ele me convenceu que a cópia que eu tinha feito no terceiro dia estava muito melhor do que a mixagem que eu fiz. Nossa. E acabou que o disco é a cópia que eu fiz no terceiro dia, ou seja, sem a mixagem. Foi o disco de voz e violão mais caro da história, né, porque só eu viajei umas oito vezes entre ida e vinda e bababá, hotel e tudo, e tudo mais. E você ganhou um prêmio com ele. Ganhei um grêmio com esse disco, ganhei. Mas eu vou dizer para você uma coisa, é a tua história, o que acontece é o seguinte, a finalidade do grêmio, tanto latino quanto americano, é premiar a excelência, né, e olha, o João Gilberto é abundante em excelência, quer dizer, o que ele faz, ninguém no mundo faz. Nesse meu entre ir e voltar, eu trabalho, eu tenho um grande amigo meu, Nathan East, baixista, e até gravei o último disco dele, fiz com ele, e ele é baixista do Eric Clapton. Faz tempo, né? Ah, eu vi você no internet onde com ele. Exatamente. E o seguinte, o Eric Clapton sabe, sabe, né, de que eu sou brasileiro, sou engenheiro do Naita, e falou, pô, será que você não consegue pedir para o Mug para fazer uma ponte? O sonho do Eric Clapton é fazer um concerto. Ele, John McLaughlin e o João Gilberto. É o sonho do João Gilberto. nossa. Aí o Naita me ligou, de Londres, me ligou e falou, explicou a situação. Eu falei, olha, Naita, eu, tudo bem, eu posso tentar, mas, não, não fique muito otimista, não, porque para o João Gilberto fazer show, ainda mais com alguém, é difícil, mas, olha, aí, a próxima vez que fui, encontrei com o João, falei, Joãozinho, você não sabe da maior. Ele falou, o que foi? Você sabe quem me perguntou se você toparia fazer um concerto? Ele falou, quem? Ele falou assim, o Eric Clapton quer fazer um concerto com você e com o John McLaughlin. Ele falou, não, jura? Eu falei, é? Quer fazer isso? Eu já fiquei todo empolgado, falei, vou dar essa boa notícia, vou ficar bem pra caramba no filme, né? É mesmo, Muguinho, mas que maravilha, eu falei, pois é, ele falou assim, mas quem é Eric Clapton? Nossa! Mas ele não fala isso, não fala isso com desrespeito, não. Não. Eu falei para ele, mostrei quem é Eric Clapton, aí que ele quase desmaiou, mas é que ele vive, né? O João vivia no mundo dele, né? O João vivia no universo dele, né? Tem uma história famosa, eu não quero me estender, mas eu tenho que contar. Ponte, ponte. Eu não estava presente, não, mas na época o João morava em Nova York, ele resolveu, ele estava, eu não sei exatamente qual era a canção, mas ele estava buscando um voicing diferente para uns acordes, uma música e proibiu que entrassem no apartamento dele. Ele era casado com a Astruz e Gilberto, e falou, não quero que ninguém entre no apartamento. Então, o acordo era o seguinte, a Astruz vinha, colocava o almoço embaixo da porta do foyer, do apartamento, à noite ela vinha, tirava a bandeja do almoço, colocava do jantar e assim, assim. Depois de uns oito a dez dias, sei lá quanto tempo, ela percebeu que ele não tocou no almoço. Aí botou do jantar, ele não tocou do jantar. Ela escutava, escutava ele lá dentro tocando, sabia que ele estava lá tocando, mas sem comer. Aí ela chamou o porteiro do prédio, falou, abre, não que não, ele deu ordem, bom, se não abrir, eu vou chamar a polícia. Aí o cara abriu, quando abriu, o João estava lá dentro, já doze dias, sentado de pijama, barbado, sem tomar banho, com violão, tocando, o inverno, com aquele aquecedor, apartamento, aquele cheiro de inverno, de suor, aquela mistura. Aí a estuda falou, João, como é que você pode chegar? E foi abrir a janela, 46º andar que eles moravam, abriu a janela. Quando ela abriu a janela, o gatinho do João saiu correndo, e ela pulou pela janela. Essa história é famosa, né? O gato não resistiu, se matou 12 dias. Aí eu fui perguntar para o João dessa história, eu queria saber se é verdade, né? Aí ele falou, Muguinho, tu sabe como é que é a imprensa, rapaz? A imprensa aumenta tudo. Ah, é, é, o gatinho já estava meio doente mesmo. O gato pulou. Tirou, tirou o gatinho. Porque essa aí foi uma controvérsia que durou muito tempo, né? O gato pulou, não, né? Não é possível, deve ser boato, né? Pulou, quer dizer, ele não confirmou que pulou, mas pelas observações dele... Muito boa, é assim. Ô, Muguinho, agora o Hermeto aí, para compensar o João. Ah, o Hermeto... Eu toquei saxofone por um tempo, né? E eu sei que tem uma música aí que você fez, né? Você gravou, e com ele, que o Carlinhos Malta teve que tocar, sei lá, quantas vezes, quantas vozes? Não, não foi tocar quantas vezes, é porque o Hermeto, ele escreveu um arranjo de metais com oito vozes, e o Hermeto, o Hermeto é o maior gênio que tem, vivo no mundo, né? Como maestro, compositor, o Hermeto toca tudo, né? Tudo que é instrumento, trombone, chaleira, barba, aquele negócio de dentista... Máquina de dentista. É, procura na internet, você vê ele no dentista, no meu cozinho, e fica tocando no antigo, aquilo na boca, não é o Hermeto, é. Eu vi um show do Hermeto no... Como é que chamamos? Me esqueci, no Posto 6, em Ipanema, era ele, de flauta transversa, e o Ginga, de violão. Na segunda música, ele parou, chamou a plateia toda para ir para a cozinha. Foi a plateia toda para a cozinha, ele pegou um aparelho, vamos tocar, vamos tocar aí, e derrubou a plateia, fez uma orquestra. Inacreditável, é um gênio. Assim, tipo, eu escutei uma fita, cassete, pena que não existe, eu nem tenho cópia, mas o Hermeto fez um... um concerto, escreveu para a Filarmônica de Bruxelas, se eu não me engano. Eu posso estar enganado com a geografia, mas o fato eu não me esqueço. E a última coisa na partitura que ele escreveu, a anotação que ele fez na partitura, é que a cada momento da obra que estava sendo tocada, que o músico levantasse e caminhasse em direção à plateia, cantando, assoviando, o que viesse na cabeça, não tinha nota escrita, o que vier na cabeça você faz. rapaz, o som, porque acabou o seguinte, todo mundo, todo mundo que se levantou, todos os músicos, músicos formados, né, de conformação clássica, todos os sons que eles emitiram, foram cantando, humming, fazendo, eram relativos à tonalidade da última peça que eles tocaram. Então, gerou uma sonoridade absolutamente impossível de criar, porque era 100% de improviso de cada um, não tinha nada escrito, era a cabeça de cada um, ele só provocou e foi. Esse tipo de genialidade, né, que é, sabe, transcende qualquer limite de conhecimento musical, né, é, muito além, permeto, é, e essa obra do Sérgio, essa canção do disco do Sérgio Mendes que a gente fez, ele escreveu oito vozes, mas eram, as vozes eram intervalos tão, muitas das vezes, tão pequenos entre uma nota e outra, que transformava-se, é, muito difícil do Carlos Malta tocar, então, quando ele fez a primeira para fazer a segunda, ele estava tendo dificuldade, porque escutava um, aí o Hermé, falou, Gabriel, Gabriel, tira tudo, deixa só a voz que ele está fazendo, eu falei, ok, aí desliguei tudo, inclusive para o Malta e para a gente, só a voz que ele fazia, ok, a outra, aí tirei a que, nós fizemos as oito vozes, agora põe tudo, cara, ou duas, não, e outra coisa, alguma das vezes, o Malta, por um discurso qualquer, interpretava direito, o que estava, não interpretava o que estava na grade, e tocava uma nota, meio tom, um tom, fora, ele corrigia nota por nota, né, só escutando aquele take que estava sendo passado, quando chegou no final, está no disco, para quem quiser ouvir, se não se pipoca, só abrir e escutar, ele escreveu na hora, tudo isso? Praticamente, praticamente, o que é famoso, né, o Hermeto, no outro disco, ele fez uma canção na hora, ele tinha uma canção, nós gravamos, e o Sérgio falou, é, eu gostei, mas, aí eu sei, o que você quer, pegou, que garrão, isso dele, escreveu, a banda distribuiu, e meia hora, música nova, gravou, tudo, do zero, inventou tudo, é brilhante, eu vi, eu vi um show do Hermeto, no Tuca, uma vez, eles estavam tocando uma música lá, aí, de repente, eles começam todos a trocar de instrumento, tira tudo elétrico, passa tudo para instrumento acústico, desceram para a plateia, e começou a chamar, chamar, saiu na rua, o teatro inteiro atrás, eles deram uma volta inteirinha no quarteirão, entraram, voltaram, destrocaram os instrumentos, isso tudo, a mesma música, isso é o Hermeto, todo mundo até, uma loucura, foi fantástico, é, o Hermeto, o Hermeto, o Hermeto, é um gênio, incomparável, incomparável, o Hermeto, o penúltimo disso que ele fez, ele tem três faixas, no que ele chama, ele tinha dito que ia fazer, eu achei que ele não ia fazer, mas acabou que fez, eu escutei, ele chama, melodia da alma, o Hermeto tem uma teoria, que não é uma teoria que está comprovada, que cada um de nós falando, temos uma melodia implícita, do jeito que fala, cada um de nós tem a nossa assinatura de melodia, pois então o Hermeto pegou um discurso do Collor, pegou o discurso do Papa, e pegou o discurso de um político alemão, Gago, eu não preciso nem dizer o que ele fez, e o Hermeto faz no piano a melodia, então dobra, na segunda vez ele tira o Gago, fica ele fazendo a melodia, ele faz a harmonia no piano, é uma coisa transcendental, agora, transcendental, para quem aprecia a música, para quem aprecia a música, é uma besteira, é uma besteira, está aqui o Mug, está aqui a Márcia Tauil, veio aqui visitar, que entrevista, está aí botando um recadinho, o marido dela, também, conversa de primeira, show, Curse, sabe Curse, o Curse, o nome dele é Carlos Aloysio, mas como ele gosta muito dos Estados Unidos, a gente chama ele de Curse, Curse, tem que tomar cuidado, tem que tirar o E, Curse, porque Curse, aqui é, como é que fala em português? Maldição, é mais ou menos, não chega a ser tanto, mas é tipo assim, um encosto, o Mug, me explica agora aí um pouquinho sobre, me fala um pouquinho para a gente sobre, por que que você gosta tanto do analógico? Rapaz, olha, eu estou... Por que, né? Eu, assim, eu posso até tentar responder a tua pergunta, qual é a sua cor preferida? Minha azul. Por quê? Não sei. É. E às vezes até meu azul não é o que você vê, né? Não, ainda tem essa, né? Ou seja, quer dizer, os sentidos, né, de cada um é muito peculiar a cada um, né? Isso. Eu tive presente, sempre presente em todas as tecnologias, né? E hoje, cheguei à conclusão, hoje não, já há bastante tempo, que o universo ideal, é a evolução do mundo digital, até porque você não consegue viver sem mais ele, né? Não tem como, né? O digital é uma realidade, né? Junto com a característica sônica do mundo analógico, né? Enfim, é uma nuância, é um detalhe pequeno, é, realmente é pequeno. Bem pequeno. Mas é um pequeno que, para mim, é gigante, né? Para quem está percebendo, né? Eu uso sempre, quando eu faço as minhas palestras, obrigado, obrigado, Márcia. A Márcia é um amor, está me mandando alôs, e um abraço para ela também. Quando você vai, e o Curse, Cur, eu vou chamar de prazer, eu sempre fico preocupado, eu não posso. Eu só falo Curse, não é bom, é Cur. Cur. Eu tive, entre uma das minhas viagens, eu tive numa cidade chamada Rémy, na França, onde tem as fábricas de champanhe, né? Uma das coisas, uma das coisas que eu percebi, é que durante o processo inteiro de fazer a champanhe, chegar e botar na caixa, e despachar, né? Champanhe, diferentemente de vinho, não é uma bebida que requer ficar muito tempo em armazenamento, nem nada disso. Tem uma maturação ideal, que é bem mais curta do que o vinho, fica 50 anos, o champanhe não é assim. Mas existe um processo de tratar a champanhe, depois que você coloca a champanhe dentro da garrafa, ela tem que sedimentar aquela borra para sair, e para você botar a rolha e mandar ela para as pessoas consumirem. A maneira que isso funciona, eles colocam, eles têm um alambrado de madeira com os buracos, e colocam a garrafa, eles entriam a garrafa nesse alambrado, né? E, de tantos e tantos dias que eu não me lembro, uma semana, sei lá, vem um cidadão que pega essa garrafa e inclina ela dois graus a mais e dá uma rodadinha nela três graus, em todas as 25 mil garrafas. Esse é o trabalho dele. A champanhe... Eu estou falando para vocês porque eu provei. Eu não sou grande bebedor, não, mas eu vou provar. Por consequência de uma necessidade de produção de massa, né? Esse processo de encaixar a garrafa, inclinar e rodar está sendo feito por um sistema automatizado. Tem uma máquina e a garrafa... 50 garrafas a mão. faz tudo com aquele movimento. Pois é que feito com a mão tem um gosto melhor do que é que feito com o computador. E é três vezes mais caro. Ou seja, ninguém ia pagar três vezes mais caro se não fosse efetivamente o diferença. Então, o que acontece? Para responder a tua pergunta, existem nuances, né? Que são muito evidentes para mim, né? Eu não... Eu não tenho o mesmo conforto sônico quando eu estou trabalhando em digital. E não trabalho, não faço. Ah, Leandro, tem que fazer in the box, obrigado, não é para mim, eu tenho que... Fica para a próxima. Se você quiser fazer, faça no meu estúdio que é 100% analógico. Ô, Mug, aproveitando... Aproveitando isso... Desculpa, Marinho, rapidinho. Aproveitando isso que você disse, só emendando que está no mesmo assunto, você tem um público um público já para isso, um público que já está... que sabe de você, ah, o Mug é analógico, eu vou lá porque eu gosto de ver as nuances, de ver... de ter a qualidade melhor, existe isso? Olha, eu acho que existe, mas eu vou dizer para você com toda honestidade, eu acho que é de uma forma minúscula isso, porque, na verdade, tudo isso, tudo isso que a gente está falando do ponto de vista de gravação, técnico e tudo, tudo isso é irrelevante, o que vale é a música, isso é o que vale, como foi feito, o jeito que foi feito, se o violão tem seis cordas, tem sete, tem uma, tem duas, se o baixo é de quatro, de cinco, de oito, nada disso é relevante quando você quer transferir a emoção de escutar uma canção. Essa, na verdade, a experiência valiosa é essa. Nós somos servos e escravos desse processo, eu, por acaso, sou ousado e me divirto uma barbaridade com isso, não tenho um orgulho muito grande de fazer parte da minha profissão, mas o que conta mesmo é a música tocar e você ficar, opa, ou te emocionar, ou te carregar a um sentimento específico, isso é o que vale, não é qual é o microfone, qual é a guitarra, qual é o baixista, nada disso, isso é tudo decisão interna que tem que ser tomada. Quando chega para o público escutar, nada disso tem importância mais. Então, eu respondendo a tua pergunta, tem, eu acho que tem um grupo de colegas meus que gostam muito, me acompanham, sabem os dias que eu faço, fazem perguntas específicas e tal, mas isso é um universo microscópico, perto da perspectiva que eu gostaria de alcançar com o trabalho que faço. O Mug, partindo ainda para esse lado, isso é uma curiosidade minha, quer dizer, como é que você vê hoje, do ponto de vista da produção musical, a década de 80? Porque, por algum momento, pareceu ali que todos os músicos iam perder o emprego menos tecladista e programador de bateria eletrônica, né? Jogaram a bateria para frente na mixagem e, na minha opinião particular, isso arruinou muita música boa que foi produzida ali, né? Como é que você vê isso hoje com esse distanciamento? Mas olha, mas isso, mas olha, você vê só, eu costumo dizer que tudo é cíclico, né? Nada é ruim a vida inteira e nada é bom a vida inteira, né? E o que é mais curioso, quando está ruim, está bom para um monte de gente e quando está bom, está ruim para um monte de gente, né? Quer dizer, essa diversidade de percepção é incalculável, né? Não tem como. Agora, o que acontece é que, no momento em que começa a se transformar num ofício de massa, né? E junto com isso vem um certo despreparo, né? Porque aí começa o seguinte, muita gente usou a bateria eletrônica ou sintetizador, primeiro porque era a única coisa que tinha alcance, né? Isso é tolerável, isso é tolerável, bom, ou eu faço com isso ou não vou fazer, né? Ou seja, você tem que dar, de uma certa forma, um certo voto de boa intenção, né? Para quem está fazendo. Agora, quando acontece uma boa parte dos casos é para o seguinte, ah, para quem eu vou chamar um baterista? Eu sei fazer, olha aqui, não é isso? Não, aí não, aí não, né? É tal história. Engraçado que na hora de eleger um baterista aparecem 50, mas na hora de entrar no avião você quer saber que o piloto que está lá é o cara que está preparado para decolar aquela bosta ali e chegar lá no final ou não para final, Você não quer qualquer um, não é isso? Ou seja, tudo depende de quanto você vai estar exposto, né? ao infortúnio daquele que você contratou ali, né? E outra coisa, você ter sensibilidade para poder diferenciar, né? Um do outro, né? Tem gente que acha a mesma coisa, Pobre deles, né? Tem gente que acha a mesma coisa. Mineirinho diet e bordô vinho. Vai fazer o quê? O Barack Obama, de quem eu sou absolutamente fã, fez um comentário outro dia na televisão, muito interessante, estava se falando no aquecimento do globo e tudo mais, e não vou entrar no mérito dessa questão, porque cada um tem uma opinião, eu tenho a minha e não é isso quem está aqui, mas o que eu quero dizer é que ele falou o seguinte, olha, fica impossível você abrir uma discussão a respeito de Globo Home com alguém que não acredita no Globo Home, ou seja, não adianta você começar a discutir, você só vai chegar a algum lugar se eu e ele tivermos um mínimo de consciência, aí a gente pode trocar informação. Olha, não é isso, agora, se eu acho que tem e você acha que não tem, nós vamos ficar dando só ponto de faca, não vamos chegar a lugar nenhum, não é isso? Eu acho que isso se aplica para tudo, a coisa do gosto e da decisão e do casting está dentro de cada um. Eu, por exemplo, que tive o privilégio de trabalhar com o Sérgio Mendes, fizemos alguns discos, mas sobretudo o Brasileiro e o Oceano, uma das coisas que eu aprendi com ele como é um gênio de produtor, duas, uma, a escolha do repertório, que é fundamental, que não existe um disco sem um repertório bom, você pode ter todo o dinheiro do mundo, todos os melhores músicos do mundo, melhores músicos do mundo, não tem conteúdo, meu irmão, não vai acontecer nada. E, sobretudo, o casting, quem vai fazer o quê, aonde, por quanto tempo. Então, eu acho que a minha, a tua pergunta foi respondida, isso, muita gente durante algum tempo achou que era capaz de fazer, aí começaram a descobrir que não eram. Aí começou a voltar, felizmente. A coisa começou a simplificar. Voltando na questão do analógico e digital, o Neil Young, o músico Neil Young, há um tempo atrás, ele lançou um aparelho, um aparelhinho para competir com a Apple, chamado Fono. Pono, não é? Fono. É, Fono. É isso, Fono. E ele era baseado em Fleck, na linguagem, para poder fugir do MP3, que ele detestava o MP3, que deformava toda a música dele, e o Neil Young é um cara que gosta assim de timbre, né? E ele lançou isso, eu não sei, parece que não deu certo, né? Não, não deu certo. Você tem alguma informação nesse sentido? Porque o nosso amigo aqui, o Luiz Ricardo Faustino, que é o Big, aqui, o Big, o Big nos acompanha, aqui, é assíduo, e ele está te perguntando, Mug, que tem preferência entre disco, bolacha, ou CD? Então, acho que tem mais um pouco a ver com isso que eu te perguntei, né? Olha, o Fono não funcionou, porque o que acontece é o seguinte, o que determina o êxito de um produto que está comercialmente exposto, né, a consumo, é a quantidade de pessoas que procuram, né? Para você lançar o Fono com o grande, o Fleck, é mais um formato de file, né, dentre tantos, né, mas o que, o jargão dele era ter música em alta resolução, numa resolução muito maior do que o MP3. Isso. E realmente é comprometida se você comparar com o Master, comparar. Mas o que acontece é que, para você lançar um disco no formato ideal que o aparelho dele gostaria de ter para poder tocar, você tem que fazer o disco para MP3, pagar os profissionais todos que fazem isso, aí depois você tem que fazer uma outra versão para o aparelho dele. Ou seja, essa última fase do processo, você teve que duplicar o custo, né? E o que acontece é o seguinte, né? É uma questão de matemática, né? Você gasta mil para ganhar quanto? Você gasta mil e não vende, você não faz o outro, é óbvio, não é, não tem nada a ver com o Pono, não tem nada a ver, existe, se você procurar, existem files de alta resolução, mas o que acontece é que a variedade é muito limitada em relação, por exemplo, existe o Spotify, que é uma versão, e existe o Tidal, que também é uma coisa equivalente de streaming, mas de alta resolução, você paga três vezes a mais por mês para poder subscrever o Tidal, que tem uma resolução muito maior. então a matemática é essa, né? A ideia é uma coisa. A questão do streaming também veio complicar, né? Porque eu lembro que na época que ele lançou isso, a gente baixava muita música da internet em MP3 e em FLEC também, que geralmente os japoneses tinham muita música em FLEC, e a gente baixava, né? Para mim, o grande problema não é esse. Para mim, esse, na verdade, na sequência de fatos, esse é o menor problema. Eu vou te dizer por quê. Eu, muito jovem, meu avô comprou um par de caixas para um da JBL, um toca-disco Torrens, um pré-Macintosh C28, um computador Nine, que eu usei. Eu, muito pequeno, já escutava na minha casa um super sistema de áudio, né? Agora, eu, na verdade, só fui dar, fui tomar conhecimento disso depois de bem mais velho, que foi entender o que era aquele equipamento, né? Eu escutava e sabia, sabia diferenciar na casa dos meus amigos, que eu ia, pô, isso é um esquisito, não quero nem ouvir. Mas o que conta nisso tudo não é o formato que você está escutando. É que, antigamente, você chegava em casa, você sentava na frente do equipamento, você botava um MP e era um ritual de escutar música. Hoje em dia, o formato digital, pela sua abundância e facilidade, está desvalorizando a música. Então, ele coloca a música no telefone e vai para o banheiro, vai, acabou. Não é aquela coisa assim, vamos sentar, pegar um mosquinho, um café, um chá, alguma coisa, e vamos escutar o disco. Acabou, você levanta, vira, outras quatro, cinco músicas. Foi assim que eu cresci aprendendo a escutar música. Foi dessa maneira. Nós também. Agora, o outro lado dessa moeda é que também, você grava, você acaba uma mixagem hoje, três segundos depois, está em qualquer canto do mundo disponível. Coisa que, antigamente, o artista só conseguia fazer se fosse por intermédio de um interlocutor poderoso, muitas das vezes que não era bacana com distribuição de rendimentos, entendeu? Então, ele fazia o disco e pegava na mão de alguém para poder chegar lá do outro lado. Ele não tinha como fazer chegar. Hoje em dia, acabou isso. Você gravou o disco, dois minutos depois, você colocou, se diz, Baby, ou Spotify, ou vou na IBM, ou quem seja, e tua música está sendo escutada em Cabu, com todo o problema que tem, mas está lá sendo escutada. Então, isso trouxe uma probabilidade de propagação muito maior, interminável. E junto com isso vem um outro problema, porque quanto mais gente fazendo, maior a competição, não é? A quantidade de coisa intolerável que tem é gigante, não é? Você acha que isso matou a ideia de clássico, por exemplo? Não. É tanta coisa, é tanta velocidade que você não criaria mais um clássico como um disco do João Gilberto, por exemplo? Não, não, eu acho que não, mas agora é o seguinte, é tal negócio, não é? Você tem, em 1955, você tinha 15 cabeças para prestar atenção, no ano de 2021, você tem 151 milhões de cabeças para prestar atenção, ou seja, é bem, não é? Você vai passar o resto da tua vida, se você parar de fazer tudo que você faz, hoje, fizer mais nada, e só for investigar a respeito dos novos talentos que existem, você vai morrer e não vai terminar, não tem como, porque, cara, todo dia, todo dia, só um distribuidor de streaming, que eu não vou falar o nome, todo dia coloca 1.800 canções, todo dia, todo dia, todo dia, a ponto tal de não ter mais ninguém por trás disso, é um algoritmo que determina, porque não tem gente suficiente para escutar 1.800 temas e classificar para uma exposição, não tem como, é impossível, matematicamente é impossível, é ruim, dependendo da ótica é ruim, mas pergunta se é ruim para aquele cara que está lá, perto de Mococa, que tem um violão e um irmão dele toca uma zabomba e ele quer fazer o disco dele, cara, por que ele não? Ele tem que vir para cá, para Los Angeles, para estar com a orquestra do Frank Sinatra e gastar um milhão de dólares? Não, cara, não é, essa não é a ideia, né? A ideia é o cara poder, o cara que é artístico, uma expressão artística, poder perpetuar aquele trabalho dele, né? Sim, sem dúvida, né? Gente, o Nug, eu, aproveitar esse nosso encontro de hoje, queria deixar para os nossos amigos aqui, para quem está nos acompanhando, que hoje também esse encontro seria uma, vamos pensar em uma homenagem ao grande Charlie Watts, que saiu de cena essa semana, saiu de cena, mas só a obra não, né? Não, vamos deixar isso como uma homenagem, esse encontro nosso hoje, ao incrível Charlie Watts. E eu queria te fazer uma pergunta, você também tem trabalhos relacionados com o cinema? Tenho. Muito. É, eu, por acaso, acabei de fazer, acabei de mixar um filme extraordinário, extraordinário, chamado The Sound of Us, o nome do filme, e o filme é o seguinte, What is Music to You? Esse é o, é importante, são nove segmentos que esse filme tem, e esse filme retrata sobretudo consequências da pandemia, né? E depoimento de pessoas, por exemplo, do METO, que foi uma moça que o filho dela nasceu no dia 13 de março de 2020, e ela é flautista do METO, e descobriu um mês depois que não tinha mais emprego, acabou. E quando você é flautista do METO, e você mora perto do METO, em Nova York, se você não trabalhar numa coisa parecida, você tem que mudar, porque não dá para você viver, é muito caro. Então, é um segmento que retrata os músicos se demandando, mudando de estado, mudando de país, tudo que não tinha trabalho. Tem um outro segmento desse filme, que é de um maestro italiano chamado Francesco Del Toro, que esse senhor passou a vida inteira dele recuperando as canções que foram escritas pelas vítimas do Holocausto. E ele se dedicou a vida inteira e recuperou 10 mil canções. Eles eram proibidos de cantar ou de escrever e nada, então eles tinham que escrever a partitura e tudo de maneira que ninguém percebesse. E ele dedicou a vida toda para fazer. Então, o filme retrata, entre outros segmentos, esses dois que estou falando. Não vou falar mais porque é para não estragar, para não fazer um spoiler. Spoiler. Mas também outras obras no cinema são bastante, não conheço todas. eu fiz isso, acabei de fazer dois documentários também há muito tempo atrás. O que acontece é o seguinte, o cinema é um mercado muito específico. O motivo pelo qual me interessei em fazer esses dois, que eu estou me referindo, é porque o protagonista deles é a música. No modo geral, a música não é protagonista do cinema. A música é um complemento. o diretor põe a música lá atrás, a imagem, aquela coisa, o passeio, o silêncio, aquela música baixinha lá atrás. E isso, de uma certa forma, me incomoda um pouco, porque para mim, a música é uma coisa que tem que ser preponderante o tempo inteiro. Então, talvez por isso, eu fiz alguma coisa, trabalhei com o Itaú Pereira, gravamos coisa para o Minions, por exemplo, no meu malvado favorito. Eu fui para o estúdio, gravei, porque eu tenho... Eu também tenho... Eu sou, graças a Deus, conhecido por ter uma habilidade com muitos músicos dentro do estúdio, e fazer as coisas acontecerem e você ter muita cabeçada do que é lado. Então, acabei de fazer esse final de semana, agora, a gravação com cinco saxofones, quatro trompetes, quatro rombones, baixo, batera, guitarra, piano, voz e coro. Todo mundo ao mesmo tempo. Gravamos seis músicas em quatro horas. Nossa. Uma maravilha. Muito bom. Organizar isso tudo dentro do mesmo estúdio, é um chave. É. É. Tem que frio. Quebrando um pouquinho aí a sequência, mas assim, quem foi o cara que mais te chocou, assim, no sentido de aprendizado, em questão musical, aquele que mais te tocou, realmente, como uma figura humana, além da música, em todos esses trabalhos que você fez, já falou do João Gilberto bastante, vão tirar ele, né? É. É, mas eu digo assim, realmente, para mim, seria muito difícil pegar um, apontar um só, porque foram inúmeros, todos, eu tenho um grande orgulho de dizer que eu já fiz quase 500 discos na minha carreira, e fiquei amigo, em alguns casos, amigos muito próximos da maioria deles, Rita Lee, Roberto, Chitão Chororó, Sandy Júnior, enfim, João Gilberto, e vai aí para fora. Mas, teve um, um cara que não é músico, nem era músico, mas era engenheiro, que nos deixou ano passado, chamado Bruce Sweden, que foi o coprodutor do Michael Jackson, engenheiro do Michael, Winston Jones, um cara absolutamente brilhante, extraordinário, muito além de qualquer, muito bom, e ele tinha uma maneira muito generosa de tratar tudo e todos dentro do estúdio, um jeito muito, e outra coisa, muito confidente daquilo que estava fazendo também, que eu acho que isso é muito importante, sabe que é o, é o, é o, é o templo da insegurança no estúdio, os artistas todos estão com dúvida, se a música é certa, se a hora é certa, se o andamento é certo, se aquele tom é bom, se a letra não está correta, ou seja, rarissimamente você entra no chute de alguém com a cabeça, vamos embora, não, sempre tem aquela nuvem de dúvida, né, e o Bruce sempre gerenciou isso magnificamente bem, e eu tive o privilégio de ser amigo particular dele, e conseguir, junto com a Academia Latina de gravação, fazer uma homenagem a ele lá em Miami, então homenageamos ele, eu conheci Jones, homenageou, enfim, o Greg Filiquenz, todas as pessoas, foi uma maravilha, foi uma, pra mim, foi uma alegria muito grande, o cara que me recebeu com o braço super aberto, nunca escondeu nada, muito pelo contrário. Só, só pra efeito aqui de informação pro pessoal que tá aqui com a gente, que é importante isso também, né, o Moog recebeu 39 indicações, né, Moog, e ganhou nove vezes, sete latinos, Grams latinos, dois americanos e dois M's, que não é brincadeira, não é, não é brincadeira, mas também tem muita hora sem dormir aí, e a gente fica muito feliz com isso, e a gente já vai aqui, já tá, já passou da hora, né, a gente vai ter que parar, vai ter que ligar, tirar a pilha, né, mas assim, a gente fica muito feliz com a tua presença aqui, com a tua simpatia, com o teu bom humor, com a tua amizade, e é interessante, porque esse tempo de pandemia serviu pra nós aqui, pra gente conhecer muita gente, e fazer muitas amizades também, que ótimo, às vezes, às vezes pessoas que estavam tão distantes, né, que a gente nunca ia pensar em chegar perto, né, e a gente conseguiu, graças a alguns amigos que a gente tem, que nos ajudam, né, e você é um desses que nos enche de alegria, né, e você vai ficar guardado no coração aqui do Prugam Prey. Ainda bem, a hora de passar por aí pra tomar uma coca na ponte. Sim, agora, você tem que entender também esse nome Prugam Prey, já que falamos do Kerr, não é mais Kers, hein, Kerr. Prugam Prey. É, o Pruga, Prugá, tem a ver com você, né, e o Prugam Prey, a gente, isso, isso, não é isso, é uma oração, na Prugada da oração, né. Bacana, Manoel, Mané, Mané, Marinho. Eu também já vou me despedindo, eu queria só fazer um comentário, teve a pergunta do Big, lá do Luiz Ricardo, falando sobre a bolacha, eu, o meu sentimento pessoal, eu acho muito mais emocionante, é demais emocionante, e você falou muito bem, pegar a bolacha, pôr pra ouvir, vai lá e vira a bolacha, é um negócio impagável, eu gosto muito mais de ouvir, embora a qualidade não seja a mesma, óbvio, mas eu gosto muito de ouvir a bolacha, é o ritual, né. É o ritual. É o ritual. o ritual. Agora, isso é uma coisa, observa bem, que nós, que eu possivelmente sou mais velho que vocês três, mas que vivemos isso, né, a gente viveu, isso tem uma lembrança materna, quase, né, chegar, escutar o disco e ouvir faixa A, B e C, não tinha controle remoto, não tinha nada disso. Nós temos aqui, eu tenho minhas bolachas guardadas aqui, mas nós temos um grande colecionador aí, que é o Marinho, Marinho aqui na família, Marinho tem uma discoteca aí. Nunca me desfiz dos vinilos aí, que eu fui comprando ao longo da vinil, mas, bom, a hora já... Inclusive, inclusive captou mais, né, Marinho? Ah, os meus vinilos. A época que o CD pegou, foi a maior maravilhosa, foi a melhor época do mundo, pra quem gostava de vinil, né, porque as pessoas começaram a se desfazer, eu lembro uma vez que eu comprei uns 10 discos do Miles Davis, todos americanos, mas de colecionador de jazz, impecáveis, assim, a preço de banana, né, então foi muito bom essa época. Eu comprei, embora não seja colecionador de vinil, mas eu acho que pra gente conversar a respeito disso, a gente precisa de uma outra live, não quero nem abrir. Aqui, já falaram isso aqui também, viu? É, mas, dentre daqueles que eu mantive, eu comprei, e por um acaso, uma das minhas viagens que eu fiz aqui pra Lusão, eu já trabalho, tava no Brasil, eu já trabalho aqui, e eu tava trabalhando no estúdio da Capital, e a gerente da Capital, minha amiga, falou, olha, tem uma venda de, eles fazem sempre duas vezes por ano, eles pegam o estoque todo, colocam no estacionamento pra funcionários e amigos, pra comprar preço de custo o vinil, isso antes, lá na época do vinil que existia ainda, não é nem, ou seja, e eu comprei a coleção inteira dos Beatles, uma caixa com os Beatles e vinil, que tá lacrada, fechada, e vou deixar pros meus netos pra eles venderem, lá na frente. Eles vão ganhar dinheiro. Beleza, hein? É uma fortuna. Deixa eu, só então, cumprimentando, eu tava me despedindo, abri um outro assunto aí, mas nós precisamos chegar, ô Múlio, eu queria muito, muito, muito te agradecer, cara, achei fantástico o nosso encontro, o nosso papo, e, então, só te agradecer e dizer pra você, você vai entender, você é o cara que a gente gostaria de chamar pra tomar um choque. Opa! A gente ia tomar choque há muito tempo, né? a noite toda, eu tô falando, é o cara, você é o cara, é o pastel, então, aí, irmão, vai ser complicado, vai ser complicado, hein? Você é o cara pra gente sentar, tomar chupa e conversar a noite toda. Um grande abraço, e Deus te acompanhe aí no seu trabalho. Obrigado mais uma vez, obrigado pra quem participou, obrigado por me convidarem a estar aqui, e vamos oportunamente fazer mais. prazer enorme. Um abraço, fica com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau pra todos aí.